Fala meu povo lindo, maravilhoso, tudo bem com vocês? Já se passaram dois dias do lançamento do nosso mapa mental, do nosso pequeno diário espiritual em comemoração das 20 primeiras lives. E muitas pessoas não estão conseguindo baixar. E nós estamos recebendo aqui uma avalanche de contato dizendo Moisés, eu não achei o link, aonde que eu baixo, cadê o e-mail, será que não dá para fazer passo a passo comigo, eu não entendi, eu não estou conseguindo. Então, por causa disso, eu vou fazer aqui agora, passo a passo com você no meu celular, tá bom? Não deixe, por favor, de ter acesso ao seu mapa. Nós fizemos esse bônus, esse presente, só por causa de você, para te agradar. Por causa disso, aqui abaixo, eu vou te ensinar como passo a passo, através do meu celular, você ter acesso, tá bom? Segue aí, vamos junto. Vamos lá então, segue comigo, por favor. Eu vou fazer pelo canal no YouTube, que é mais fácil, tá bom? Então, primeiro, você entra no canal no YouTube, Comunidade Filhos de João Batista. Entrando no canal, você escolhe a última live. Pode ser a última, porque o link está na descrição dela, tá bom? Quando você olhar na sua live, à direita, tem uma setinha apontada para baixo, bem pequenininho, bem discreta. E se você clicar nessa setinha, te dá acesso à descrição do vídeo, tá? Clica aí então, tá vendo? Beleza. Então, você vai no link do presente, que está aí em azul, na sua live, tá vendo? Clica no link em azul. O link em azul vai abrir a página de apresentação do presente, do bônus, que nós reservamos para você. Tem imagem de Jesus aí, ressuscitado, bem linda. A apresentação do trabalho vai descendo, beleza? Agora, você precisa preencher esse campo, tá? Vou preencher aqui para você ter uma noção. Então, coloca o seu nome, tá bom? O seu e-mail, esse e-mail é meio que a chave do cadastro para você receber o seu mapa e o seu telefone, tá? Agora, clica nesse quadrado aí, quero meu mapa mental. Clicou? Beleza. Aí, ó, agradecemos a sua mensagem. Ou seja, deu certo. Agora, nós vamos lá na sua caixa de e-mail. Entra aí. Pronto. Aí, ó, chegou na sua caixa de e-mail. Você já recebeu aí o e-mail do Moisés Rocha. Abre o seu e-mail. Isso. Clica então em baixar, achado com sucesso. Concluiu. Chegou. Olha o mapa aí, ó. No meu celular. Beleza? Vamos passo a passo, então, que vai dar certo. Temos poucos dias para o link ficar no ar. Vamos correr. Tem muita gente que não baixou ainda. Deus abençoe.